Oi, hoje estamos dando sequência ao projeto Conhecendo BR e o nosso passeio hoje será em Belo Horizonte, na igreja São Francisco, a chamada e conhecida igreja Pampulha. Venha conosco neste passeio. Erguida em 1943, a Igrejinha de São Francisco de Assis, conhecida como Igrejinha da Pampulha, um dos cartões postais mais famosos de BH, foi um dos primeiros trabalhos do Conjunto Arquitetônico da Pampulha, planejado pelo jovem arquiteto Oscar Niemeyer. A igreja, junto com o Complexo da Pampulha, foi responsável por trazer uma identidade à BH, o Cartão Postal dos Mineiros, sendo reconhecida em todos os cantos do Brasil e em 2016 ganhou o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Em seu estilo barroco, a Igrejinha da Pampulha teve a utilização do concreto armado, no qual suas curvas e linhas oblícolas, que compõem um caráter assistemático e flexível, expondo suas possibilidades plásticas e escultóricas de sua arquitetura. Alfredo Seschiati, criador dos baixos relevos da Igrejinha de São Francisco de Assis, em 1944, a pedido do arquiteto Oscar Niemeyer. A obra é composta por quatro painéis de bronze, em formado de curva e linho, que ocupa o interior da Igrejinha. Tchau, tchau!